Na, 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 come on! Considerados a moldura do rosto, os cabelos são fundamentais para a construção de uma aparência bem cuidada. Fios brilhantes e com muita vida podem revelar se o cabelo está saudável. Mas para isso é preciso ficar atento. Os cuidados constantes são necessários, principalmente quando o assunto é a vaidade feminina. O uso de secadores, chapinhas e fixadores podem ser grandes aliados, contanto que se observem algumas dicas importantes. Presente no dia a dia de muitas mulheres, o secador de cabelos exige alguns cuidados na hora de ser utilizado. A dica é evitar colocar muito secador junto ao bulbo, sempre evitando colocar sobre a raiz do cabelo. Sempre uma distância de 10 centímetros, pelo menos. Já as chapinhas proporcionam praticidade e rapidez às mulheres. O alerta é quanto à temperatura e o material utilizado na fabricação do utensílio. Quanto ao uso da chapinha, o ideal é que, ao passar a chapinha, não dê pausa. Passe em linha reta até o final, para evitar que danifique os fios. O tipo de chapinha, o mais indicado é essa que tem a infravermelha e que tem a lâmina de porcelana. E usar a temperatura, no máximo, até 220 graus. As pomadas modeladoras e os fixadores de penteado são utilizados para oferecer melhor finalização e acabamento aos fios. No entanto, por apresentarem uma composição mais densa, podem deixar os fios com aspecto oleoso. Devido a muitos usos de pomadas, de fixadores, de vidro penteado, com essa modernidade do dia a dia, o ideal é que, a cada semana, você faça uma boa lavagem com shampoo anti-resíduo, ou no salão, ou na sua própria casa. Para manter o cabelo saudável, o ideal é cortar o cabelo a cada 60 dias, no máximo, 3 meses. Para que isso evite pontas duplas e mantenha sempre o cabelo saudável. A temperatura da água ao lavar os cabelos também influencia no brilho dos fios. Nessa época do ano, a maioria das clientes, elas gostam de usar água quente, que não é o ideal. O ideal, gente, é usar a água de morna a fria. Por quê? A água fria, ela vai manter sempre as cutículas do cabelo fechadas. E quanto ao tratamento, a dica é fazer a reconstrução a cada 15 dias, levar uma boa linha de manutenção para você fazer os tratamentos na sua própria casa. Contra as opções de produtos no mercado hoje, nós temos hoje uma linha poderosa, que se chama Orrocan Oil. Ela contém óleo de orgã, é altamente cicatrizante. Isso vai fazer com que seus cabelos fiquem com a cutícula fechada e evite que os cabelos venham a partir. E temos várias outras linhas de renome, como Joico, Sanciense, Lanza, SP, entre outras tantas linhas que temos no mercado. Cada cliente tem um tipo de tratamento específico. É feito uma análise e daí determinamos qual produto vai ser usado. Para que a saúde também transpareça nos fios de seus cabelos, é importante ter cuidados constantes. Em casa ou no salão, os mantenha sempre hidratados da raiz às pontas. Especializado em cabelos há 18 anos, o Salão Fred Hairstyles oferece opções em tratamentos, cortes, coloração e todas as tendências que são a posta no exterior. A estrutura e equipe profissional oferecem todo o suporte para quem deseja ter e manter o cabelo sempre saudável. A estrutura e equipe profissional oferecem todo o suporte para quem deseja ter e manter o cabelo sempre saudável. E aí 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 E aí